Pessoal, olha só, um novo golpe foi aplicado em Arasatuba, é um novo golpe na praça, né? É o golpe da massagem. Pois é, pode parecer estranho, mas tem gente se aproveitando aí, se passando por voluntário para tentar tirar dinheiro dos idosos. Ao vivo, o repórter Jéssica Taboas está no plantão policial e tem os detalhes desse caso pra gente. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Bom, esse crime aconteceu no Jardim Primavera. Uma idosa de 79 anos recebeu a visita de um homem e de uma mulher na residência onde mora. Os dois se passaram por massagistas voluntários e ofereceram uma massagem. A idosa permitiu a entrada do casal e aceitou a oferta. Durante o procedimento, Casa Grande, a dupla tentou vender um aparelho de massagens pra ela, mas ela disse que não iria comprar, pois não tinha dinheiro. Somente o neto que poderia ajudá-la com o dinheiro assim que ele chegasse. Mas com medo da chegada do rapaz, a dupla se apressou e foi embora. Logo em seguida, a aposentada percebeu que dois cartões bancários da carteira dela haviam sumido. O crime foi registrado como furto qualificado e até o momento nenhum suspeito foi preso. Casa Grande. É muita ousadia, Jéssica. Obrigado pela participação. Bandidade não sabe mais o que inventar, né? Tá sempre pensando em oportunidades justamente pra conseguir fazer vítimas a nossa região.